Fala Lixentos, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Voltando aí a falar do Xerjof Renascense, né? Xerjof Renascense, lacrado original, tá? O sorteio foi encerrado, vocês não conseguem mais comprar as cotas, tá? E eu vim aqui marcar, como eu prometi, né? Falei, né? Vim aqui marcar o dia do sorteio, tá? Dia 31 do 10, um domingo às 14 horas, nós vamos sortear aí o ganhador do Xerjof Renascense, tá? 100 ml, lacrado, original está aqui na minha mão. Anota aí o sorteio do Xerjof Renascense, dia 31 do 10, às 14 horas, é um domingo, e nós vamos ver quem vai ser o ganhador dessa obra-prima da perfumaria, tá bom? O Bardo vai ficando por aqui, um abraço perfumado, tchau, tchau!